Cheguei! É isso aí gente! Bem-vindos ao canal! E hoje vocês irão conhecer mais um cantor gospel que o Brasil não conhece e tem que conhecer! Victor... 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 Zerdek! É o quê? Isso! Cantando a música, eu vencerei! Vamos acompanhar agora! 3, 2, 1... Foi! Não temerei Se Deus comigo está 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 Não temerei O que eu descerei Em nome do Pai Não temerei Se Deus comigo está Ele temerei Se Deus comigo está Não temerei Se Deus comigo está Eu vencerei Não temerei Se Deus comigo está Em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus Eu que serei Em nome do Pai Em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus Se Deus comigo está, não temerei 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 Eu me serei Em nome do Pai Do Espírito Santo de Deus Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Em nome do Pai E eu vencerei Papai, eu vencerei Eu vencerei Para depois que tu não fale Ai 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 Em nome do Pai Em nome do Filho Do Espírito Santo de Deus Eu vencerei 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 Em nome do Pai Em nome do Filho Do Espírito Santo de Deus Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Assim, Deus, Senhor Não tem mais poder ser contigo Não te assombro Sou o teu Deus e te fortaleço Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei É isso aí, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!